A China deve adotar o protocolo para evitar que mulheres sejam vítimas de assédio, por exemplo, nas casas noturnas. É interessante o daí. O Alexandre Mendonça vai trazer informações. Tem conexão com o que está acontecendo com o Daniel Alves lá na Espanha, Alexandre? Exatamente, Polito, exatamente. Tem sim. Porque lá esse protocolo que você se referiu, né, deu muito certo para vários casos e principalmente para esse caso envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, né, do Barcelona. E isso aconteceu há alguns anos. Ele foi acusado, né, dentro de uma casa noturna de assédio sexual, de um suposto estupro até. E aí já havia todo uma... todos os funcionários já estavam preparados, treinados para fazer uma abordagem num momento como esse. E é exatamente esse tipo de abordagem que eles querem plantar também aqui em Santa Catarina, especialmente nos municípios da Grande Florianópolis. Então, por exemplo, é um treinamento, né, para boates, funcionários de boates, danceterias, casas de shows. Quer dizer, todos os locais onde tem um acúmulo, né, um agrupamento de muita gente junto e que tem locais, às vezes, escuros, isolados. Então, são para esses locais que a promotoria de justiça aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, quer realmente implantar. Então, eles vão fazer um treinamento para mostrar o que é uma agressão, como fazer com que aquela pessoa seja protegida na hora, a vítima, né, a mulher. E como que ela pode fazer essa denúncia sem sofrer nenhum tipo de retaliação, por exemplo. Agora, só para você ter uma ideia, isso está sendo implantado porque existe um motivo, né. É a crescente alta dos números de casos de supostos estupros, né, de violência, no geral, contra a mulher. A gente tem dados aqui, por exemplo, de Santa Catarina e também de Florianópolis. Vou mostrar para vocês. Em todo o estado, aconteceu, por exemplo, em 2021, 4.593 casos de estupro. Em 2022, subiu para 4.656 casos. Já em Florianópolis, só que em Floripa, em 2021, teve 236 casos e subiu em 2022 para 281 casos. Então, quer dizer, existe essa necessidade de aumentar essa segurança para as mulheres dentro das casas noturnas. Por isso que, então, agora as bases para esse projeto estão sendo feitas e a gente conversou também com o promotor de justiça, Rodrigo Carlin, que ele fala um pouco mais sobre esse projeto. Vamos ouvir. A iniciativa visa a prevenção e o combate a agressões de vítimas, especialmente em casas noturnas da região. O programa aqui, ele é baseado em três pilares, tá. O primeiro pilar é criar medidas preventivas para o enfrentamento desses crimes de ordem sexual. O segundo pilar é o atendimento imediato, acolhedor e humanitário às vítimas de violência sexual. E o terceiro pilar seria na identificação da autoria do crime, preservação de provas, preservação, inclusive, de eventuais filmagens no local, identificação do autor, como já dito, identificação de eventuais testemunhas, tudo isso como forma de tornar eficaz o combate a esse tipo de criminalidade. A ideia é a criação de um protocolo, junto às casas noturnas, para atendimento dessas vítimas de violência sexual. Ou seja, capacitar os funcionários daqueles estabelecimentos para saber o que agir, o que fazer, como agir, ao se deparar com esse tipo de situação. Pois é, lá na Espanha, né, já é um protocolo que deu muito certo, já nos últimos cinco anos, e espera-se, claro, que dê certo aqui na Grande Florianópolis também. Polito. Obrigado, Alexandre Mendonça, com informações ao vivo. É importante frisar que esses casos que nós mostramos em dados não se referem apenas, única e exclusivamente, a casos que envolvem situações em casas noturnas. São casos genéricos, né, situações diversas que aconteceram em território catarinense. E em relação ao caso Daniel Alves, importante reforçar que ele não foi condenado. Ele, sim, está preso em prisão preventiva, porque a lei e o Código Penal na Espanha é um pouco diferente do brasileiro. As investigações continuam. Há uma série de passos que ainda precisam ser dados. E há incongruências, tanto nos depoimentos do Daniel, como também nos depoimentos da vítima. A polícia ainda está tentando montar esse quebra-cabeças. Ainda não há condenação. Ó, tá vindo a Central do Tempo, Camila Levem, traição.